Descubra o poder transformador da música. Visite o canal Light Sounds e embarque uma jornada de evolução da consciência e autoconhecimento. Deixe o som guiar a sua alma. Link do canal na descrição. A essência disso é entrar no estado de presença. Não são as palavras, mas a quietude que pode ser útil. É por isso que estamos fazendo isso. Olhar para mim ou para minha imagem na tela, porque eu não estou pensando, exceto no momento em que falo. De alguma forma, não sei como esse estado de pura consciência ou presença se transmite. Se você estiver aberto a olhar isso, ao olhar para alguém ou ao estar com alguém nesse estado de presença, é mais fácil para você também estar no presente. No entanto, quando você está com alguém imerso em atividade mental e identificado com o pensamento, torna-se mais desafiador permanecer presente, embora ainda seja possível. O perigo é ser puxado pela mesma frequência vibracional da identificação com o pensamento e perder-se nele. É incrível que tal estado de consciência, que chamamos de presença, não seja de conhecimento comum. É a dimensão secreta da consciência, pouco compreendida, apesar de existir nos ensinamentos dos antigos mestres espirituais, muitas vezes mal compreendidos e ausentes na cultura dominante. O que se trata é estar aqui comigo e todos os outros que se juntam a nós. Estamos todos conectados em um nível mais profundo da consciência coletiva. A consciência humana está presente e gostamos de estar conscientes, totalmente despertos, sem precisar pensar em pensamentos conceituais, diálogos internos, monólogos, interpretações e pontos de vista do passado, futuro, arrependimento, ansiedade. Tudo produzido pela identificação inconsciente com o pensamento, frequentemente desnecessária. Se os pensamentos surgirem enquanto estamos sentados aqui juntos, não os siga, apenas deixe-os se dissolverem. Não os siga com sua atenção, pois cada pensamento quer crescer e pedir atenção. Imagine como uma nuvem no céu azul. Ocasionalmente elas podem surgir, mas o céu azul é a consciência e as nuvens são os pensamentos. Estou aqui para ajudá-lo a se libertar do pensamento compulsivo e inconsciente, permitindo que você pense de maneira eficaz quando necessário. Em essência, você é o céu, vasto, vazio e espaçoso, observando o movimento das nuvens nessa analogia. Se você tiver tantos pensamentos que possamos comparar a um céu totalmente coberto de nuvens, então você nem saberia do que eu estou falando agora. É preciso haver em você pelo menos uma pequena abertura. Um intervalo entre dois pensamentos. Uma breve brecha, um pedacinho de céu azul, que você percebe enquanto as nuvens se separam por um momento. Ali você sente uma amplitude, uma quietude, e então você consegue compreender do que estou falando. Ao começar a se sentir confortável com isso, você percebe o quão profundamente agradável ou satisfatória é essa dimensão da consciência. Ela não o liberta apenas do pensamento compulsivo, uma aflição terrível, mas também liberta, talvez ainda mais importante de um senso de identidade criado pela identificação com o pensamento compulsivo. É um senso de identidade derivado do pensamento. Quando você se liberta desse padrão, não precisa mais contar a si mesmo e aos outros quem você é, conectado à história de sua vida, uma narrativa em sua mente que é a minha história. Isso consiste em tudo com o qual você se identifica, seja posses, conquistas, não conquistas, sucessos, fracassos, orgulho ou vergonha. Tudo se resume a formas de pensamento que você confunde com quem você é, inclusive em relação a posses materiais. É claro, a única maneira de experimentar uma posse material ou qualquer coisa no mundo exterior é como uma forma de pensamento, que é traduzida quando suas percepções sensoriais são codificadas em impulsos nervosos e, posteriormente, decodificadas pelo cérebro, resultando em uma forma de pensamento. Por exemplo, ao ver uma casa grande, A percepção visual é transformada em uma formação mental que diz Minha casa. Ao se identificar com essa forma de pensamento, você pode, temporariamente, aumentar a sua noção de quem você é. Existem muitas formas de pensamento com as quais você pode se identificar, positiva ou negativamente. Você pode ter uma forma de pensamento que diz que você não tem casa, carro ou até mesmo uma cama. Isso pode libertar você da auto-identificação com uma certa forma de pensamento que corresponde a coisas físicas, Mas não necessariamente da identificação com o pensamento em si Mesmo transcender a identificação com posses pode levar a uma sutil forma de identidade conceitual. Pode-se acreditar que, ao superar posses materiais, você se tornou espiritualmente superior aos outros. Isso é uma forma sutil de ego. Uma identidade fictícia que também requer cautela. Qualquer tipo de identidade conceitual deve ser tratada com cuidado, pois sua verdadeira identidade está além do pensamento. Não pode ser encontrada em nenhuma concepção que você tenha sobre si mesmo. Da mesma forma, você não pode encontrar a verdadeira identidade de qualquer outra pessoa através da conceituação. A arte de viver é ser capaz de funcionar no reino do pensamento da melhor maneira possível, sem buscar um senso de identidade mais forte através do pensamento. Isso significa evitar criar uma atitude hostil ou antagônica em relação a outras pessoas ou situações, transformando-as em inimigos, por assim dizer, o que fortaleceria a sua identidade conceitual. Mesmo sentir raiva de alguém pode inflar o ego, demonstrando como o pensamento pode ser usado para fortalecer a identidade conceitual. No entanto, é reconhecido que o pensamento é uma parte inevitável da experiência humana e não pode ser eliminado, o que é aceitável. A chave é usar o pensamento enquanto mantém a consciência de quem você é, compreendendo que sua identidade não pode ser definida pelo pensamento. Estamos aqui para aprofundar esse conhecimento de si mesmo como consciência e isso não está relacionado ao conhecimento conceitual. Talvez a palavra saber seja mais apropriada do que conhecimento para descrever essa compreensão mais profunda de si mesmo. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto